Olá, eu sou o Márcio Marques e você sabia que no próximo dia 16 de abril será o dia mundial da voz? Não sabia? Pois é, para comemorar esse dia eu vou produzir para você um workshop, um hangout online falando sobre diversos tópicos de técnica vocal. É muito provável que você já tenha passado por diversas dificuldades. Desafina, fica rouco com facilidade, não sabe a sua classificação vocal, tem muita gente que ainda confunde isso. Tem gente que não tem resistência, tem gente que já canta profissionalmente. E não tem resistência vocal. No meio do show, no meio do ensaio, já começa a sentir a garganta pegando, aquela voz arranhada, cansada, inevitavelmente acaba ficando rouco no final do show ou no final da apresentação. Para falar sobre isso e diversos outros assuntos, eu montei a aula Quem Fala Música Fala a Mesma Língua. Será um hangout online e totalmente gratuito no próximo dia 16 de abril, que é o dia mundial da voz. É uma aula exclusiva para a gente comemorar junto essa data tão importante para quem canta, para quem usa a voz de forma profissional, ou seja, professores, dubladores, atores de uma forma geral, palestrantes, professores de escola pública, oradores, pastores, enfim. Se você utiliza sua voz no seu trabalho de forma profissional, se você é um cantor iniciante, se você já é um cantor profissional que precisa entender, aprender e exercitar um pouco melhor a sua voz, aprender a descobrir qual a necessidade da sua voz, eu convido você a participar dessa aula no próximo dia 16 de abril. É uma aula completamente, totalmente gratuita para você. Dia 16 de abril, dia mundial da voz. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Você só precisa fazer o seu registro nesse link. E no dia 16, às 19h30, eu aguardo você e vamos falar durante duas horas sobre diversos tópicos de técnica vocal, onde você vai me enviar sua pergunta e eu vou responder e vou dar diversos exemplos, ok? Aguardo você. Faz o registro com o link que eu estou deixando aqui embaixo e nos vemos na próxima quinta-feira, dia 16 de abril, para a aula Quem Fala Música, Fala a Mesma Língua. Aguardo você. Falou!